Algumas imobiliárias cobram a chamada taxa de reserva ou taxa de cadastro. Essas cobranças são ilegais, não autorizadas pelo sindicato das imobiliárias de Berlândia, o Secov. Eu converso com o Alex Amaral, ele é advogado, especialista em mercado imobiliário e diretor também do Secov. Bom dia. Como proceder em caso dessas cobranças? Quando o candidato a locação for interceptado pelas imobiliárias que estão cobrando essa taxa, eles devem procurar imediatamente o Procon e o Secov, que é o sindicato das imobiliárias, e fazer a denúncia que estão sendo cobradas essas taxas. E a legislação não é recente? A legislação é de 1991. Há uma resistência, uma tentativa de se precaver do prejuízo que acaba amparando esse tipo de prática irregular? As imobiliárias que cobram são poucas. Elas estão aproveitando da crescente procura pelos imóveis de locação e exigindo essas taxas do inquilino que, a ver que não tem outra alternativa, acabam pagando por elas. Doutor Alex, e como é que está a oferta de aluguéis na cidade de Berlândia hoje? A procura pelos imóveis está muito maior do que a oferta. Hoje nós temos várias pessoas procurando imóveis para alugar e poucos imóveis para alugar. Então nós temos que realmente andar bem, visitar várias imobiliárias para que você realmente consiga o imóvel desejado. Muito obrigada pelas informações e só lembrando que, já que há muita procura e pouca oferta, de uma forma ou de outra, a legislação precisa ser respeitada para colocar ordem nesta relação de consumo, de comércio e o Tonei. E aí E aí E aí E aí E aí E aí